Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do professor Chagas e hoje para dar início ao nosso estudo da lei orgânica do município de Séries Goiás. Mas antes eu quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, a estar se inscrevendo para me ajudar a chegar aos 10 mil inscritos agora no ano de 2020. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas e todas as notícias dos concursos que estão acontecendo tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são quatro estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para estar ajudando aí você na conquista do seu cargo público. Se você já é inscrito, então deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Então vamos lá, dar início ao estudo da lei orgânica do município de Séries. Vamos lá pessoal, dar início ao nosso estudo da lei orgânica do município de Séries. Título 1 da organização municipal, capítulo 1, disposições preliminares. Eu vou estar usando o meu método. Primeiro eu venho lendo os artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Depois eu venho comentando aqueles tópicos mais importantes aí que diversas vezes já foram alvo de prova, tá certo? Então vamos lá. Artigo 1º. O município de Séries é uma unidade do território de Goiás, com personalidade jurídica de direito público interno e integrante da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, dotado de autonomia política, administrativa e financeira. Rege-se por esta lei orgânica e pelas leis que adotar, observado os princípios estabelecidos nas constituições federal e estadual. Vamos entender aqui o caput do artigo 1º. Primeiro, Séries, ela é uma unidade federativa do território de Goiás, com personalidade jurídica e de direito público interno. No âmbito jurídico, nós temos as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público interno são a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município. Então, Séries é uma unidade federativa, uma pessoa jurídica de direito público interno. Ela faz parte da organização administrativa da República Federativa do Brasil, que é a nossa forma de Estado, a federação, que divide-se aí, como eu falei, das pessoas jurídicas de direito público interno, que são quatro. Ela é dotada, preste atenção nessa palavra, dotada, porque a banca vai tentar confundir os senhores e dizer que ela é dotada de soberania. Não, os entes federativos, eles têm autonomia política, administrativa e financeira. Autonomia política, ela pode estar elegendo aí os seus agentes políticos, o prefeito, junto com o vice-prefeito e os vereadores do corpo da Câmara Municipal. E aí o prefeito nomeia os demais agentes políticos, os secretários municipais, os chefes de órgãos e autarquias. Essa é a autonomia política. A autonomia administrativa é para facilitar a administração do município. Então, ele pode se dividir ali nos órgãos da administração pública direta. São as secretarias municipais e seus demais órgãos e a administração pública indireta. E são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Essa é a autonomia administrativa e financeira que o município pode arrecadar os tributos que são de sua competência, estabelecidos ali pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Professor, quais os tributos de competência do município? Os tributos são os impostos, as taxas decorrentes do poder de polícia e as contribuições de melhoria. Os tributos são o ITBI, o IPTU, o ISS e o imposto intervivos, o imposto sobre os inventários. Já as taxas são aquelas decorrentes do poder de polícia, como eu falei anteriormente, que são as taxas sobre a expedição de alvaraz, de licenças e demais taxas em decorrentes ali do poder de polícia, a multa e assim por diante. E as contribuições de melhoria, vamos usar como exemplo. Existe uma construtora, ela quer construir ali um determinado condomínio. Então, ela firma ali uma parceria com a prefeitura. Está construindo ali toda a obra e a prefeitura fazendo ali a pavimentação asfáltica, a iluminação pública e as galerias pluviais. E depois cobrar dos donos desses imóveis uma taxa incluída no carnê de IPTU. Essa é a contribuição de melhoria. E toda essa parte política, administrativa e financeira tem que ser regida por esta lei orgânica e pelas leis que adotar, né? Competência administrativa também, o município pode criar suas próprias leis. E observando sempre, para não entrar em conflito com as constituições federal e estadual. Artigo 2º. São símbolos do município, a bandeira e o hino, que representam a sua cultura e a sua história e outros estabelecidos em lei municipal. Prestem atenção. Os símbolos que já existem são a bandeira e o hino, que representam a sua cultura e a sua história. Porém, o município, através de uma lei municipal, pode estabelecer outros símbolos. Porém, os que agora existem são a bandeira e o hino. Artigo 3º. Dia 4 de setembro, aniversário do município. É a data magna municipal. Artigo 4º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si. O legislativo exercido pela câmara municipal e o executivo exercido pelo prefeito. Nós temos que prestar atenção aqui no seguinte. Sempre a banca vai tentar confundir os senhores a partir disso aqui. A banca vai dizer que o município tem poder legislativo, executivo e judiciário. Não. O município só detém poder legislativo e poder executivo. Essa comarca, esse fórum que existe na sua cidade, ela é do poder judiciário do estado. Os municípios e o Distrito Federal, eles não detêm poder judiciário próprio. Nos municípios, o poder judiciário é o poder judiciário do estado. Aqui no nosso caso, do estado de Goiás. O Distrito Federal também não possui poder judiciário. O poder judiciário no Distrito Federal é mantido e organizado pela União. Tá certo? Prestem atenção nisso aí. Parágrafo único. Ressalvadas as exceções previstas nessa lei, é vedada a qualquer dos poderes, delegar atribuições a quem for investido na função de um deles, não poderá exercer nada do outro. É o princípio da separação dos poderes, né? Como fala que eles são independentes e harmônicos entre si. Então, um poder não pode interferir no outro, mas um poder tem o dever de fiscalizar o outro, para ver se está tudo dentro das suas próprias atribuições. Artigo 5º. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, que é a cidade de Séries. Capítulo 2º. Da divisão administrativa. Artigo 6º. Com a nova redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 3, de 2003, a lei municipal disporá sobre a criação, organização, supressão e fusão de distritos, com a finalidade administrativa, observado o estabelecido na Constituição Federal e Estadual, atendido os seguintes requisitos. Para melhor gestão do município, pode-se criar os distritos, para o poder público se fazer presente nas mais diversas áreas da cidade. Então, pode-se através de criação, organização, supressão e fusão de distritos. Mas tem que ser atendido os seguintes requisitos. Primeiro, consulta prévia, mediante plebiscito. As populações diretamente interessadas, então não é só criar o projeto. Tem que haver um plebiscito para ver se as pessoas realmente querem que criem o distrito ou que faça a supressão ou a fusão de alguns distritos. População, eleitorado e arrecadação não inferiores a 20% dos exigidos para a criação de município. A existência concomitante na povoação de pelo menos 100 moradias, escola pública, posto de saúde, posto policial e cadeia pública. Quando for criado o projeto, já tem que existir pelo menos 100 moradias, uma escola pública, um posto de saúde, um posto policial e uma cadeia pública. Parágrafo único. O processo de criação de distrito terá início com a representação dirigida à Câmara Municipal, assinada no mínimo por 200 eleitores, com domicílio eleitoral na respectiva povoação, comprovando os requisitos estabelecidos nos incisos deste artigo, com a juntada de certidões do IBGE, do Tribunal Regional Eleitoral, do Agente Municipal de Estatística ou Repartição do Município, da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação e da Secretaria Pública do Estado. Primeiro tem que haver ali uma espécie de um baixo assinado com pelo menos 200 eleitores residentes ali na respectiva povoação. Tem que juntar as declarações do IBGE, do TRE, do Agente Municipal de Estatística ou da Repartição do Município, da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação e da Secretaria de Saúde Pública do Estado. Esses são os requisitos. Artigo 7º. A área do distrito terá as divisas descritas com precisão com a observância das seguintes normas. Primeiro, linhas geodésicas entre pontos bem identificados, evitando-se tanto quanto possível formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados. Segundo, na hipótese de inexistência das linhas naturais, utiliza-se a linha reta, cujos extremos pontos naturais ou não sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez. Parágrafo 1º. Os distritos terão áreas contíguas e serão preservadas a continuidade territorial e a unidade histórica e cultural do ambiente urbano. Segundo, a criação do distrito somente poderá ocorrer no ano que imediatamente procedeu da realização das eleições municipais. Então, todo esse processo de criação do distrito tem que ser no ano anterior das eleições municipais. Terceiro, a representação prevista no parágrafo único do artigo 6º dessa lei deverá ser protocolizada na Câmara Municipal até 31 de maio do ano anterior das eleições. Como eu falei anteriormente, a administração do distrito se fará com o auxílio de um subprefeito eleito pelos moradores locais. Então, a população elegerá o subprefeito e aí o prefeito nomeará esse subprefeito. Artigo 8º. O distrito será instalado em data a ser marcada pelo prefeito em solenidade por este presidido dentro do prazo de 60 dias, a contar da sua aprovação sob pena de responsabilidade. Então, depois de corrido todo esse processo, o prefeito tem um prazo de 60 dias para que o distrito seja instalado, podendo incorrer até num crime de responsabilidade. Artigo 9º. A criação do distrito facear também pela fusão de dois ou mais distritos que serão suprimidos. Dispensável nessa hipótese a verificação dos requisitos do artigo 6º dessa lei. Então, se for no caso de fusão de dois ou mais distritos, porque já existem os distritos, então dispensa os requisitos do artigo 6º. Artigo 10º. Somente mediante consulta plebiscitária à população do distrito, se fará a extinção deste ou mediante lei municipal nos seguintes casos. Então, vocês viram que para criar o distrito tem que ser através de uma lei municipal, tem que haver uma consulta prévia, um plebiscito. Então, para extinguir também o distrito tem que ser mediante lei municipal e também tem que verificar esses requisitos. Primeiro, se verificar a perda de qualquer um dos requisitos do artigo 6º, pode haver a extinção do distrito. E segundo, destruição da sede, quando materialmente impossível a transferência da mesma para outro ponto do território. Bem, pessoal, essa foi nossa primeira aula da lei orgânica do município de Seres. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, deixa seu comentário. Eu terei o maior prazer de respondê-lo. Só lembrando, eu estarei construindo um material, um simulado com 30 questões da lei orgânica, para que você possa treinar e gabaritar essa parte da lei orgânica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como você fará para estar adquirindo esse material, tá certo? Não esqueçam de ler a descrição do vídeo aqui embaixo. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!